Oi, meu nome é Silvia do blog Dona Endorfina, tudo bom com vocês? Pensei, repensei, resolvi fazer o programa Mais de 24 Horas. Se você não me conhece, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o meu processo de trigotilomania. Eu estava sem arrancar cabelo há dois anos mais ou menos, eu tive uma recaída e eu resolvi utilizar essa recaída para recomeçar, como eu sempre digo para vocês em todos os vídeos, utilizar a recaída como forma de me observar mais e de me olhar, me orientar melhor. A partir de hoje eu vou gravar uma sequência de vídeos de passo a passo de como lidar com a trigotilomania ou compulsão, seja ela qual for a sua compulsão. Isso aqui não é um canal de psicologia, não é um canal de psiquiatria, é apenas um canal de uma pessoa, eu, que tenho trigotilomania, que tenho compulsão alimentar, que tenho crise de pânico, que tenho... eita, claustrofobia, que tenho uma série de problemas psicológicos que vão se encavalando dia após dia. Então, sejam bem-vindos ao programa Mais 24 Horas. O intuito desse programa não é salvar você, nem curar você de absolutamente nada. É simplesmente mostrar para você que existe uma qualidade de vida muito melhor, e existe um trabalho melhor, e existe um estudo melhor, uma escola, um segundo grau, uma faculdade melhor, que existe um dia melhor, uma profissão melhor, que existe uma vida melhor. Eu não quero que, afinal desse processo, desse programa que a gente vai fazer aqui, que você saia curado de absolutamente nada. Se você conseguisse curar, lembre-se sempre que foi você quem deu o primeiro passo, quando abriu seu coração e entrou aqui nesse projeto de braços abertos. Você é o principal herói da sua própria vida. Ninguém mais pode fazer nada por você, ou ninguém pode fazer nada de melhor por você, do que você mesmo possa fazer por você. Então, esse programa Mais 24 Horas, que a gente vai ter aqui, é simplesmente para contar os dias. E ao invés de controlar a compulsividade por seis meses, a gente vai controlar a compulsividade hoje. Seja lá qual dia for. Com a experiência de vida de todos os tratamentos que eu tive, Eu quero trazer aqui para vocês, única e exclusivamente, todos os passos, desde a aceitação até como viver melhor e como mudar a sua vida. E dar uma qualidade de vida melhor para você e para quem está com você, sua família, seus amigos, gerar uma coisa melhor. Porque é seu direito básico de ter informação. E é seu direito básico de ser feliz e conviver com as outras pessoas de acordo com os direitos humanos universais. Então, vamos batalhar por esse dia. Vamos cuidar só de 24 horas. Eu estou doando para mim, estou gravando esses vídeos, vou editar com todo carinho. Espero que vocês sejam atingidos. E eu só peço uma coisa. Abre seu coração, abre suas orelhas, abre sua alma e vem comigo nesse processo que eu vou passar de margem de 4 horas. E se você quer assistir esses vídeos que eu vou fazer com esse quadro e esse programa, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber primeiro, porque quem ativa o sininho tem sempre a notificação no celular e não perde nenhum vídeo. Tá ok? Não se esqueça nunca de deixar o seu like, que o seu like me ajuda a saber se vocês estão aí do outro lado e estão gostando do processo e todo o caminho que eu vou seguir. Tá ok? Um beijo, tchau, bem-vindo. Tchau, 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 tchau O que é isso?